Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo banco digital da Caixa. Vai liberar serviços financeiros junto ao novo aplicativo social da Caixa. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, boa tarde a toda a Família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais. Gente, a Caixa vai lançar o novo banco digital, o novo aplicativo e terá todos os serviços sociais diretamente nesse novo banco digital da Caixa. Vamos à nota então. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem. Aqui no canal Cartões de Crédito à Renda. Obrigadão. Vamos continuar assistindo o vídeo? Novo banco digital da Caixa vai pagar todos os benefícios sociais. Veja o cadastro. Banco digital deve liberar três serviços de pagamento de benefícios sociais. Liberação de microcrédito, no mínimo 10 milhões de clientes e crédito imobiliário para famílias de baixa renda. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, um novo banco digital será lançado a partir de 2021, durante a apresentação dos resultados do banco, no terceiro trimestre. O gestor confirmou que a nova instituição financeira será separada da Caixa e passará por processos de abertura de capital, venda de ações no Brasil e no exterior. Vale destacar que para a criação do novo banco digital, será necessário aprovação por parte do Banco Central e do Conselho de Administração da Caixa. Estamos discutindo internamente a um consenso que esse é um ponto-chave para o futuro da Caixa Econômica Federal. Já uma conversa inicial no Conselho de Administração e algumas conversas no Banco Central, disse Guimarães. De acordo com o Guimarães, a expectativa é pela aprovação para lançar o banco em seis meses. Segundo ele, a nova instituição, que possui 100 funcionários, vai contar no início da operação com 105 contas digitais abertas pela Caixa. Segundo o presidente, o novo banco digital ofertará principalmente três serviços, sendo eles pagamento de benefícios sociais, liberação de microcrédito para no mínimo 10 milhões de clientes e crédito imobiliário para famílias de baixa renda. No financiamento habitacional de baixa renda, são mais de 5 milhões de clientes que terão o uso do aplicativo Caixa Tem para pagar boletos, contas, disse. Atualmente, os benefícios sociais são pagos por meio de poupança social digital. Os beneficiários poderão movimentar recursos por meio do aplicativo Caixa Tem. São 35 milhões de beneficiários que usam o aplicativo. O Caixa Tem tem aplicativo criado para facilitar o acesso de todos os brasileiros de serviços sociais e as diversas transações bancárias movimentam recursos e benefícios importantes, como, por exemplo, auxílio emergencial, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e o benefício emergencial, BEM. Além disso, o aplicativo permite compras na internet, utilizando o cartão de débito virtual, gerando gratuitamente no próprio aplicativo e também compras no comércio por meio do QR Code, gerado pelo lojista na própria maquininha do estabelecimento comercial. No que se refere ao recebimento de benefício, primeiramente o valor é acreditado no Caixa Tem, para, em seguida, ser liberado o saque em espécie. A liberação geralmente ocorre em semanas. No entanto, muitos cidadãos se queixam da dificuldade e tempo de espera em retirar o dinheiro antes do dia do saque. Portanto, está aí para vocês uma nota do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, ou seja, a partir de janeiro, começa a contar, então, seis meses aí para o lançamento do novo Banco Digital da Caixa. E terá aí, como por exemplo, o pagamento de benefícios sociais, liberação do microcrédito para mais de 10 milhões de clientes e crédito imobiliário para as famílias de baixa renda. Você vai poder fazer tudo isso pelo Banco Digital na palma da sua mão da Caixa. Eu acho isso importantíssimo, que vai facilitar milhões de pessoas poderem financiar a sua primeira casa própria, mesmo que seja de baixa renda. Essas pessoas precisam, literalmente, buscar aí por uma moradia, né? E que bom que a Caixa está pensando neste momento, nessas famílias, porque você imagina essas pessoas indo a uma agência da Caixa e o atendimento como é? Moroso, dificultoso, sempre colocam obstáculos para poder liberar um financiamento. Já pelo aplicativo digital, as pessoas irão pedir o financiamento digital pelo aplicativo e mandar a documentação pelo próprio aplicativo e quem sabe ser aprovado, então, ao financiamento imobiliário. Não é legal? Show de bola, isso é maravilhoso. Liberação do microcrédito para mais de 10 milhões de clientes. Microcrédito para aquelas pessoas que estão passando por dificuldade também, precisando de um dinheiro para levantar alguns recursos junto à sua empresa, hot dogs, salgados, a doméstica e por aí vai. Também achei fantástico esse modelo. E pagamento de benefícios sociais diretamente na conta digital, outra forma fantástica que vai diminuir as filas, vai melhorar, no caso, a operação da caixa, fazendo com que as pessoas não vão até a caixa e sim, na palma da mão, resolver tudo rápido, fácil, assim. Está aí para vocês a nota do Pedro Guimarães sobre a nova conta digital da Caixa Social. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para todos vocês aí do Nordeste, meus amigos que não perdem um vídeo do canal. Um abração para todos vocês. Aos nossos amigos mineiros ligados aqui no canal, aos paranaenses ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho